O atentado contra a Universidade Americana de Kabul provocou pelo menos 12 mortos, 7 dos quais estudantes e mais de 30 feridos. A informação foi avançada esta noite pela polícia afegã, que declarou ter posto fim à ação depois de ter morto os dois atacantes ao final de 10 horas de confrontos. A ação, que não foi reivindicada, ocorreu num momento em que mais de 500 estudantes se encontravam no estabelecimento. Nós estávamos a estudar no segundo andar e de repente ouvimos um som forte e alguns tiros, não nos sentimos em segurança e decidimos saltar do segundo andar e escapar pelo portão, afirma um sobrevivente. O ataque foi precedido pela explosão de uma viatura armadilhada à entrada do edifício. Entre as vítimas mortais encontram-se três polícias e um guarda do estabelecimento.